E é interessante que seja entendido que o Evangelho no Lar vai se estabelecer na família a longo prazo. Nós não podemos criar ideias mágicas de que basta uma prece, basta um Evangelho, que conflitos vão ser desfeitos. Na verdade, esses conflitos são fruto de existências pretéritas longas. E é preciso que o Evangelho se consagre no sentido de disciplina. Que a gente entenda que são muitas vezes que a gente escuta a mesma mensagem para que ela deixe de tocar apenas o intelecto em sua beleza e passe a sensibilizar a alma e que num futuro comece a se consubstanciar numa prática que vai significar uma mudança de atitude e isso é converter-se. É no momento em que através do Evangelho a família, e não um ou outro, mas a família se propõe a uma conversão em que a alma velha dá espaço à nova criatura. Os problemas tornam-se menores. Às vezes eles não são nem tão menores, mas a nossa força que a gente adquire para aprender a lidar com eles...